Quinta ao vivo E hoje Deus proporciona para vocês um empreendimento Que pudesse levar as coisas do Senhor Como o irmão falou Então O irmão disse que é muito grato E obviamente que nós também Nós compartilhamos aqui também Porque a JC Cosméticos veio fazer Parte da nossa vida Junto com o Ministério em São Paulo Junto com a família Junto com tudo que a gente já está envolvido Para que viesse a somar Eu vejo, operar nas nossas vidas também E proporcionar, eu vejo também Uma unidade orgânica dos irmãos Junto da missão, como o irmão falou Eu tomo isso como uma missão E obviamente que Deus tem provido também Os recursos para o irmão O irmão tem vendido, tem adquirido Uma parte da subsistência E eu glorifico a Deus Pela oportunidade Porque o outro irmão Um testemunho lá em Cachoeira Ele disse, também proporciona um dinheirinho E a hipocrisia não falar Porque sem esse dinheirinho A gente não consegue comprar um quilo de arroz no mercado Eu não posso lá pegar um quilo de arroz E dizer, eu sou filho de Deus Ela vai dizer, eu também sou Então paga aqui Me paga e leva Então assim, é uma questão de ordem Então a gente precisa do recurso Para poder pegar o quilo de arroz no mercado Então assim, também é uma forma De a gente poder levar Como um trabalho Como uma constância Fazendo com amor Fazendo com aberto Apacentar Aberto a ouvir Que nem o irmão falou Que quando sai Vai para conversar Vai para se dispor E conta um pouquinho Daqueles que já estão comprando Olha, é muito interessante Aqui no bairro Que é Morada do Sol É grande, gente Dá para falar Tem quase 100 mil habitantes O bairro É uma cidade Nós temos catalogado No celular Agendado 96 salão E isso aqui não dá todos Não tem todos Com certeza que não Só do bairro Morada do Sol E outra coisa importante também Que me fez lembrar Que a JC A gente faz isso Eu tenho uma linha de transmissão No WhatsApp Nós estávamos falando antes Que antes não tinha essa modernidade Hoje tem e é de graça Eu tenho uma linha de transmissão Que é sagrado Todo dia de manhã Das 8h ou até as 9h Eu pego o pão diário Aquele que a gente recebe E envio para eles Certo? Até hoje teve uma mulher só Que pediu para não ser enviado Certo? Teve uma só Mas o restante Os outros todos recebem Recebem E volta e meia Eu chego no salão E isso já deu o que falar Que fala Que benção Aquelas tuas mensagens Às vezes eu vou ver meia noite É também Pois é Então isso é uma benção Então o trabalho da JC Ela traz isso Nesse sentido Que Tu não precisa Tu não precisa Economizar fé Na hora de fazer E as pessoas estão pegando Assim Aí tinha um salão aqui Que nós ficamos rodeando nele Mais de meses Mais de meses Eu fui lá E a mulher 30 anos que ela tem um salão aqui 30 anos Então ela tem um nome Qualquer salão que tu chegasse Que tu falava Vou falar o nome dela aqui Cida Cabeleireira Todo mundo sabia que era Chanel Cabeleireira E eu falava Senhor Nós entrasse aqui Se nós conseguisse aqui E clamando Ia lá Ela é indiferente Chegava Estava no lado da porta Aqui Ela passava assim A meio metro de mim E nem me olhar Passar assim E isso não me afetava Porque eu falava Senhor Tu é maior E um dia eu fiquei constrangido Porque eu cheguei lá Ela trabalha com Alphapave Que é uma linha importada italiana E o vendedor da Alphapave Chegou na porta Num carrão Com um motorista particular dele Vinha um motorista Num carrão E ele saiu de terno Dentro do carro E eu medi ele de cima a baixo Ele nem olhou pra mim Ele nem olhou pra mim Mas eu medi ele de cima a baixo Falei Senhor E a única coisa que o Espírito Falou assim Isso daí não manda nada Foi o que o Espírito falou Olha isso aí não manda nada Porque o que manda É o que eu faço E eu fiquei mais três semanas Ali em volta Daquele jeito E nós conseguimos fazer Uma demonstração De uma progressiva Lá dentro do salão dela A Cátia foi lá e fez E ela até hoje Ela ficou uma banda Engavando a progressiva Porque ela não acreditava Nós falávamos que ela usava Mostramos as fotos E ela não acreditou E nós fizemos um cabelo E ela caprichou no pichainho Ela caprichou no cabelo afro E saiu assim Ela falou assim E ela desdenhando Até nós saímos de lá Porque foi lavado Na hora e colocado E ela falava assim Vamos ver daqui uns dias Vamos ver daqui uns dias Depois eu voltei lá Ela estava assim E ela indicou outra Nós já temos uma nora dela Que está usando o produto Porque ela indicou Diz que a nora dela Perguntou Você sabe assim É essa progressiva E eu tenho o áudio dela Gravado para confirmar Está ali o áudio Eu não vou chegar nos outros salões Abrindo e mostrando o áudio dela Isso até é antiético Não vou fazer isso Mas falar dela eu falo Eu chego no salão E falo assim Olha Essa mulher vocês conhecem Pois é Ela está indicando para outras pessoas A progressiva E os quatro passos também Eu creio que agora vai ser o outro passo E a gente vai Então a gente sabe Que onde tem um salão Foi porque Deus quis E se Deus colocou aquele Amanhã depois Desses quase 20 salões Que a gente já tem Que está usando os produtos Eles estão usando um produto Para eles usarem o outro É só questão de persistência E eu faço isso O senhor sabe Que eu estou lá toda semana Ele compra um produto Que vai levar um mês Para ele gastar Mas eu vou toda semana lá Tendo para receber ou não tendo Eu passo lá Deu atenção para eles Falo E o compromisso que eu tenho assumido aqui Uma dinâmica que eu tenho De trabalhar ali Para eles entenderem Eu falo assim Eu não vou prometer o mundo e os fundos Eu não vou prometer coisas Que eu não possa cumprir Eu falo assim Eu e minha esposa Estamos cuidando do morado do sol E mais três bairros juntinhos Que são pequenos Que tem mais um salão E só no resto da cidade Deus vai prover outros vendedores Porque senão nós não vamos vencer Nós não vamos abracar o mundo com as pernas E eu falei para ele A minha vontade Que se crescendo aqui O senhor sabe É nós ter um motoboy fixo Para entregar três vezes por semana No mínimo Ou até todo dia E outro de sob excelente Para ficar de reserva Para daí eu falo assim Se tu pedir o pedido Das oito da manhã Até meio dia Ele vai ser entregue de tarde Se tu pedir o pedido A tarde Ele vai ser entregue no outro dia Porque para não ficar Vai lá e volta cá Então o motoboy sai oito horas da manhã Com as entregas do dia anterior E duas horas da tarde Com as entregas da manhã E vai fazer Então E aconteceu Teve um dia aqui Que aconteceu Pelo telefone A mulher ligou Apavorada Falou assim Eu estava com a progressiva Aqui pronto Que eu ia botar no cabelo Da cliente E eu esbarrei aqui E caiu dentro do lavatório Só pensei O senhor foi lá E deu uma pancadinha Você pode me trazer Posso Deu 20 minutos Eu estava de bermuda mesmo De roupa informal Fui lá levar para ela E levei Entreguei Fiz a venda da progressiva Assim Sabe Fui na mesma hora lá E cheguei lá Tinha outro vendedor lá também Aí eu fiquei olhando O vendedor bem simpático E eu fui procurar Um cartãozinho Para entregar da JC Para ele E ele veio com o cartão dele Falei Tu atirou primeiro E ele entregou Um cartão dele E eu entreguei Um cartão da JC Para ele E cordialidade E assim é Com oração do novo assento Vai assim E Deus vai abençoando E eu sou grato a Deus Por essa oportunidade Amém Então vamos repetir junto Irmão Pedir e dar-se-vos-á Pedir e dar-se-vos-á Pedir e dar-se-vos-á Pedir e dar-se-vos-á Amém Aqui tem um ponto Aqui é uma afirmação Você crê? Creio Amém Eu creio também, irmão Você crê? Você que está aí Acompanhando o programa Você crê? Tome posse Dessa palavra Vamos repetir Pedir e dar-se-vos-á Pedir e dar-se-vos-á Buscai e achareis Buscai e achareis Batei e abrir-se-vos-á Batei e abrir-se-vos-á Pois todo o que pede Recebe Pois todo o que pede Recebe E o que busca Encontra E a quem bate A ver-se-le-á A ver-se-le-á E a quem bate A ver-se-le-á A ver-se-le-á Amém? Glória a Deus Graças e paz a todos Vamos ficando por aqui Irmão Paulo Abençoada aqui de Indaiatuba Peço a orações dos irmãos Por esta grande obra De expansão evangelística Que ocorre Na igreja do Senhor Jesus Em todas as cidades Muitos irmãos De várias cidades Já estão distribuindo O material da Vento Sul Junto com a JC Cosméticos Peço a oração por todos Vamos orar uns pelos outros Sem cessar Vamos orar como membros Como corpo Temos um chamado De abençoar E não amaldiçoar Porque as palavras Abençoais E não amaldiçoais Em tudo dá graça Porque esta é a vontade de Deus E fique aí Em nome de Jesus Esse chamado Para oração Para intercessão Para jejum Talvez A gente nunca vai saber Que você orou Por esse programa Aqui em Tal Vivo Talvez você nunca vai saber Que orou Pela vida do irmão Paulo Pelo trabalho Que tem esposa Tem filho Precisa da subsistência Tem uma missão Também aqui De levar o evangelho Do reino Através dos materiais Da Vento Sul Mas Deus vai saber Que você orou Amém Esses são os verdadeiros Adoradores Que estão ali Preocupados Em fazer a vontade Do Pai Amém Independente de qualquer coisa Deus é fiel e justo Deus sabe todas as coisas Deus sabe do teu coração Meu irmão, minha irmã Deus sabe do potencial Que ele te deu E sabe do Espírito Santo Que está aí Que está ali Para se manifestar Por fé Em nome de Jesus Que Deus abençoe a todos O Ministério Menorá Os bastidores Os que oram Os que intercedem Que abençoe a todos Os dizimistas Os ofertantes Os investidores do reino Todos os empreendimentos Os anunciantes Da TV Menorá Obviamente que são Várias empresas hoje Que tem um chamado Que estão em disposição Para levar a Boa Nova E nós hoje aqui Agradecemos a Deus Pela vida de todos Os membros do Corpo de Cristo Tudo é Deus que faz Tudo tem um propósito Que nós possamos ter Essa simplicidade Essa alegria De discernir A vontade de Deus Nas pequenas coisas O ano da decisão está aí E mais um ano Se renova E nós temos que entregar A Deus Em nome de Jesus Um dia de cada vez Graças e paz a todos Deus abençoe e prospere a todos Em nome de Jesus Quinta ao vivo Quinta ao vivo Deus abençoe e prospere a todos Deus abençoe e prospere a todos